Ó, talvez as pessoas não conheçam pelo nome, se eu falar Edinaldo Rodrigues, talvez você não saiba quem é, mas esse é novamente presidente da CBF, Confederação Brasileira de Futebol. Do que que eu tô dizendo aqui? O Edinaldo Rodrigues, ele foi afastado da presidência por umas irregularidades que aconteceu na eleição, mas ele está de volta. Uma decisão da justiça, colocou ele de volta na presidência, ele tá querendo contratar, inclusive, como técnico da seleção, depois de todo aquele embrólio com o técnico do Real Madrid. Ele tá querendo contratar o Dorival Júnior e o Felipe Luiz, que foi, se aposentou agora há pouco tempo lá no Flamengo, lateral. Né? Vamos lá. Ó, o site da revista Veja falou com o Edinaldo, ele foi reconduzido à presidência da CBF por uma decisão liminar do ministro do Supremo, Gilmar Mendes, sobre a justificativa de que o Brasil perderia o prazo pra fazer a inscrição pra participar do torneio de futebol pré-olímpico. Inclusive, a ação foi proposta pelo PCdoB, e aí, a conclusão é que eu chego, é que esse país não é sério. Vou tentar explicar pra você. O ministro Gilmar Mendes entrou nessa história, porque tem também a PGR pedindo, depois de um pedido feito pelo PCdoB, pra reconduzir o Edinaldo à presidência da CBF. Ele foi afastado por conta de irregularidade, então ele não deveria nem estar na presidência. Aí, por conta de esporte, você aceita que o cara tenha feito coisa errada, reconduz ele, porque nós ficaríamos fora do pré-olímpico e teríamos a possibilidade de ficar fora até da Olimpíada, no caso do futebol. Por que tudo isso? Porque a FIFA não permite que a justiça comum interfira em coisas da justiça esportiva. E aí, a justiça comum interferiu, e o Gilmar Mendes foi e fez. Não, nós não interferimos em nada. Reconduziu, deixou ele voltar pra presidência. O que é, de fato, daqui uns dias, ele pode, porque agora o plenário do STF vai decidir, de alguma maneira, sobre as questões do presidente da CBF. E aí, ele pode ser afastado de novo. Então, quer dizer, reconduziram só por conta de disputar um torneio pré-olímpico. O que eu quero dizer com tudo isso? Vamos lá. Esse país não é sério, gente. Se o cara fez irregularidade, tem que estar fora, não interessa. Eu sei que vai ter gente aqui que vai me rebater. Eu já vou tocar a bola pra você, Daniel. Depois que você falar, aí eu vou falar. Porque você acha que é natural. Eu não acho que é natural. Não, não acho que é natural. Não acho que é natural. Sou igual ao Rigon. O que a lei diz? A FIFA diz que a justiça comum não pode interferir. Mas quem é a FIFA? A quem é que toca o futebol, né? Mas você tem um cara que cometeu irregularidade no processo eleitoral no Brasil. Tudo bem, Paulo, não tô falando. Mas é que a gente sempre combateu o que é a lei. E a lei diz. A FIFA é muito clara. Não tem problema. Pode tirar o cara, a justiça comum pode tirar. Só que paga as consequências. Paga as consequências. Vai ficar fora de Olimpíada, de Copa do Mundo. O Fluminense quase não jogou o Mundial. Essa CBF, Daniel, essa CBF, tá metida a rolo faz muito tempo. Metida em rolo faz muito tempo. Agora, você tem a oportunidade de passar uma peneira na CBF, fazer uma eleição limpa na CBF, você vai perder essa oportunidade por conta desse tipo de coisa? A CBF vai ficar sozinha no mundo. Que fique fora. Que fique fora, mas que a gente coloque um... E aí o Brasil fica ilhado. É isso. O futebol do Brasil fica ilhado. E qual é o problema? Pelo menos... Não, não, é só uma pergunta. Mas aí é que tá, mas pelo menos é uma coisa... É uma coisa sincera. Não é uma coisa do jeito que é hoje. Aí não é uma coisa da CBF ou do Brasil, Paulo. É uma coisa da FIFA. É uma coisa que tem que ser respeitada. Agora, também não concordo. Apesar que o Edinaldo assumiu no lugar do Caboclo, por causa de assédio moral, assédio sexual, um monte de denúncias. O Edinaldo era vice e ele assumiu num período que ele queria... Que tem os clubes que queriam ter direito a voto para a presidência da CBF. Hoje são os presidentes de federações também, que eu acho um absurdo. Quem tem que votar são os clubes que disputam as competições. Mas aí é um rolo muito grande. E o brasileiro aí, o futebol do Brasil já vem de mal a pior. Não tem segurança nenhuma. Por isso que o Ancelotti lá recusou o cargo aqui, que seria... É, por quê? Porque não tem presidente, não tem comando. Porque não tem nada, porque isso aqui é uma bagunça, rapaz. Mas assim, o Edinaldo ali reassume e dificilmente ele vai sair do mandato. E acredito assim que... Porque o calendário... Antes dele, antes dele, antes dele... Marco Paulo Del Nero, Ricardo Teixeira. Esses caras, esses caras... Não, é o histórico. É o histórico, é. Mas quem não tiver o apoio desses caras, não se elege. Ah, mas aí que tá, Daniel. Nós tivemos uma oportunidade agora. Seu time e o Flamengo apoiam. Mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu torceria para o Flamengo, não quer dizer que eu concorde com esse tipo de situação. Mas apoia. Não concordo. Eu não concordo. Mas você vai ficar bravo com o Flamengo? Eu vou ficar bravo, claro que eu vou criticar. Porque é o seguinte, nós tivemos a oportunidade de botar esses caras para fora e fazer uma eleição limpa na CBF. Mas o Paulo... Estamos perdendo a troca de disputar uma competição esportiva. Não, não, não é uma, não é uma, Paulo. São todas. Mas dane-se. São... Ah, então o Brasil vai jogar aqui. Daqui a pouco vai jogar só entre nós aqui. Não precisa Libertadores, não precisa Mundial, não precisa Copa do Mundo. Precisa, a gente precisa disso. Não precisa nada mesmo. Ah, Paulo. Se tirar isso, você acha que o futebol vai movimentar tudo esses milhões que movimenta? Menino, olha, sinceramente, gente. Olha, política e justiça comum se metendo. E a sua paixão pelo Flamengo. Olha, sinceramente, gente, eu não sou nenhuma entendida de futebol e vou respeitar os meus colegas do direito esportivo, mas, assim, se eu tiver errado, vocês me corrigem, mas, realmente, as cortes e tudo mais esportivas é totalmente... é uma coisa bem separada mesmo do nosso direito comum. É como se fosse, fazendo uma comparação, assim, grosseira, o direito militar, né? Tem as cortes e tal, 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 que é diferente das nossas. Então, sinceramente, o seu Gilmar se metendo, eu não entendo muito, mas acho que tá errado, sim, tá? Agora, que eu que não sei nada de futebol também, sei que a CBF, né, tem a mãozinha suja... A mão? E tal, tal, tal. Tá metido no futebol... Os títulos que o Flamengo ganhou aí pra trás, tudo, né? Isso aí, de fato. Aí, nessa parte, eu também concordo com o Paulinho. Então, um pouco com o Daniel, um pouco com o Paulinho. Mas, sim, só no que a... O Gilmar, ele se meteu pra arrumar o que a justiça comum do Rio de Janeiro fez. Só esse eu vou... Sim, o Gilmar Mendes, ele é polêmico, toda a gente sabe, mas ele só entrou no jogo pra ajustar uma situação que a justiça lá do Rio de Janeiro fez atrapalhar. Ah, mas agora o plano vai ter que decidir. E o que você acha que vai decidir? E aí, a justiça comum não se meteu do mesmo jeito? É, mas por enquanto o Brasil tá pronto, voltou o cara, vai jogar... É, mas é... Segue o bairro. Só por causa do joguinho. Antes ou Lurigon? Não, são justiças diferentes, tá certa? Que é questão do COE, Comitê Olímpico Internacional. Né? Então, você tem que respeitar. Por quê? Porque é assim que funciona. Vamos mudar o regramento? Muda-se o regramento. Mas esse aí tem que ser respeitado. Apesar do quê? Dos vários escândalos da CBF. Eu imagino lá o prédio, chegaram até a trocar o nome lá, né? Do prédio. Eu imagino a galeria, se é que existe uma galeria de presidentes ou ex-presidentes da CBF. Cara, só tem gente de bem ali, né? Desde o João Avelange... João Avelange morreu com 100 anos. Deus da vida pra esses caras. Mas foi o presidente da FIFA, inclusive. Sim, exatamente. E esteve envolvido em escândalos. E aí é o gerro dele. O gerro dele. O Ricardo Teixeira, exatamente. É um acerto. E um monte de denúncia contra ele, desvio de dinheiro e tal, mansão. CBF é a cara do Brasil. O que aconteceu? Não acontece nada. Mas aí, infelizmente, assim que funciona. Assim como funciona a mão do senhor Gilmar, em ficar liberando um monte de gente aí que, né, no mínimo suspeita. Como aconteceu. Como aconteceu com o Marco Aurélio, que liberou o André do Rap, que fugiu por Maringá. E isso faz mais de três anos. E até agora não pegaram o sujeito. Eu vou mudar o nome de CBF pra CMJ, Daniel. O que significa, Paulo? Casa da Mãe Joana. Foi louco. Ah, é uma brincadeira isso aí, mano. É do Brasil, né? É uma brincadeira. É uma brincadeira. Só tem uma pessoa nesse mundo do esporte que foi legal. Chama-se o Nairéves Rolim de Moura. Nossa senhora. Quem? Oi? Quem? O Nairéves Rolim de Moura. O Nairéves é severiano ao contrário. Eu não era nascido nessa época. Ele que construiu o Pinheirão. Pinheirão. Famoso, famoso. Pinheirão. Pinheirão. Meu Deus do céu. Foi deputado federal, né? A gente podia faltar. Paulo, não sei quem é um rapaz que gosta de futebol. Segunda-feira vamos trazer o... Pode falar, vai. A questão da cadeira cativa do estádio Nairéves. Aquelas cadeiras cativas são igual ao estádio do Pinheirão. Foram vendidas por uma empresa de Curitiba e hoje ninguém sabe. Mas tem dono. Cada cadeira tem dono. Os caras pagaram. Pode entrar e assistir o jogo de qualquer jogo. Mas não tem a cadeira. Antigamente a cadeira tinha o nome das pessoas que compraram. Hoje não tem mais. Ai, que chique. Eu vou querer um... Era tipo o título remido de clube, né? Exatamente. E o Vale Azul e o Atlético, que era do Grêmio também. E outra coisa da CBF. A CBF não reconheceu até hoje a vitória do Grêmio de Maringá em 69. Título obtido contra o Esporte lá no Recife. E é correspondente à Copa do Brasil hoje. Até hoje a CBF não reconheceu. A CBF tem uma tendência a aprender sempre para o Esporte. Não sei porquê. É. Saiu. Vaz está na primeira divisão. O que foi? Vaz está na segunda divisão.